Uma reunião conjunta entre as comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Educação, Cultura e Desporto fez avançar na Lesc a tramitação do programa Universidade Gratuita do Governo do Estado. O encontro entre os colegiados aconteceu na manhã desta quarta-feira, 5 de julho, no plenário do Palácio Barriga Verde. Na primeira parte do encontro, os parlamentares das três comissões votaram uma mudança no texto da PEC, a proposta de emenda à Constituição, que revoga três artigos do ato das disposições constitucionais transitórias e Constituição do Estado. A alteração impede que o governo utilize no pagamento das bolsas do programa mais do que 5% dos 25% da arrecadação reservados constitucionalmente para a educação. O texto final obriga o uso dos 5%. A PEC foi aprovada por unanimidade e deve ser votada em plenário ainda na tarde de hoje. Em seguida, os deputados das três comissões fizeram a leitura do relatório do Projeto de Lei Complementar 163, de 2023, de autoria do governo do Estado, que institui o programa Universidade Gratuita. O relatório, apresentado pela deputada estadual do PT, Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, e que é a comissão de mérito, foi o mais extenso e apontou mudanças no texto original apresentado pelo Executivo. Teve grandes modificações. Primeiro, nós identificamos que os alunos tinham que garantir a contrapartida de 4 horas e 20 minutos por mês. Nós conseguimos alterar para 4 horas semanais. Então, quadruplicou o tempo de contrapartida e, ao mesmo tempo, passamos de um ano pós conclusão do curso para dois anos, os estudantes têm de prazo para prestar contas desse tempo. Também ampliamos as vagas, porque, inicialmente, o entendimento era 75 mil vagas no quarto ano e, no entanto, a contrapartida não aparecia. Então, nós conseguimos sair de 75 mil para 89 mil. Então, teve um ganho de 15 mil bolsas, eu diria. E nós tivemos outros avanços em relação à transparência dos investimentos, assim como a apresentação dos contra-cheques de todos os que compõem a universidade gratuita e a transparência na prestação de contas da execução do programa. Então, eu diria que foram grandes conquistas. E a própria Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, já no projeto de lei ordinária, deixa de perder recursos. Isso foi um grande avanço, porque a interiorização da UDESC é fundamental, mas não se faz sem investimento. Então, nós conseguimos também reverter esse dispositivo. Tanto o PLC, que cria o programa Universidade Gratuita, quanto o projeto de lei que institui o Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior, o FUNDES, receberam vistas coletivas durante a reunião. A previsão é de que eles sejam votados no âmbito das comissões e também em plenário no começo da semana que vem. Legenda Adriana Zanotto